Toda mulher, toda mulher, toda mulher, desmistificando a figura da madrasta. É sobre esse tema que estamos conversando hoje, aqui no Toda Mulher. Bom, estamos de volta e eu não queria perder o fio da meada do que estávamos falando, né? Dessa questão de como a educação do dia a dia, porque a Ana Paula falou que é madrasta, né? Às vezes se sente, às vezes ou muitas vezes, se sente se questionando qual local, qual lugar que a madrasta ocupa. E vamos falar, por exemplo, dos filhos quando eles estão em momentos de agressividade, de educação, que você tem que dar limites, porque os pais, seja madrasta ou padrasta, que depois a gente vai falar sobre isso, eles têm que educar, né? E educar não é uma tarefa fácil. Ana Paula, como que é educar, né? Na posição de madrasta? Eu acho que é principalmente a gente ter a noção do nosso papel, que é também maternar. Então, se a gente materna o filho, ainda que não seja nosso, maternar, eu acho que uma das maiores formas de dar amor é educar e limitar. Então, o amor é muito mais o limite do que a liberdade, muitas vezes, porque a gente vai estar proporcionando caminhos, pelo menos, né? A visão de que, enfim, a situação não é liberada para todo mundo. Então, só que a nossa posição de educar ou limitar um filho que não é nosso se torna mais complexo exatamente por essa, né? Por tudo isso que a gente já veio discutindo até agora aqui. Então, o que a gente tem que ter noção e essa comunidade, a comunidade Somos Madrastas, eu acho que tem um papel fundamental e é muito recente que isso tenha acontecido, mas pelo menos também da minha vivência, é que a gente está num lugar seguro ali. Dentro daquela comunidade de 70 mil pessoas que cada dia cresce mais, a gente vai se empoderando e assegurando de que está tudo bem algumas coisas que a gente passa. Porque muitas mulheres, a gente, às vezes, para conversar com uma amiga que não é madrasta, não compreende certas questões que a gente passa que são muito peculiares, exatamente porque não tem essa vivência do preconceito, da invisibilização, né? Então, quando a gente se empodera de certas informações, de troca de um ambiente seguro, a gente se sente capaz exatamente de saber que a gente pode sim educar. Mas, claramente, junto da parceria com o marido, com a família que está ali, como a Denise também comentou, isso se torna mais difícil para a mulher quando ela não tem o apoio para a madrasta, ou quando ela tenta buscar isso sozinha, né? E não tem essa base dentro de casa. Mas, existindo diálogo, existindo essa coesão familiar, claramente as coisas vão se tornando mais naturais, assim. O homem, né? O marido, ao, digamos assim, abrir a porta e a possibilidade para que a mulher haja, porque eu acho que muitos dos homens têm medo, né? De perder o filho, de perder o amor do filho, de achar que, né? Por essa culpa que envolve aí as separações, normalmente os homens acabam tendo menos tempo de convívio com os filhos, as mulheres, as mães ainda ficam mais tempo, ainda que a guarda seja compartilhada, a maioria dos casos não é, então eles querem aproveitar o máximo e tal, então é como se fosse só a parte boa com o pai. Então, para os homens é muito difícil até aceitar esse limite que, né, as mulheres que são as suas esposas atuais possam dar para os filhos deles, porque muitas vezes eles mesmos não conseguem fazer isso. Mas, assim, claramente é com diálogo, com essa, né, parceria, união, e eu acho que sim, é possível, a gente está dando passos, né? Eu acho que isso é muito recente, porque esse ambiente que a gente está se assegurando, pelo menos dentro da comunidade, é recente, mas é um crescimento, a partir do momento que a gente muda esse cenário, muda esse sentido da palavra, e isso é no Google, quer dizer que é uma coisa mundial, enfim, vai ter alcance aqui, mas é para todo mundo, as pessoas vão ter que entender que, minimamente, aquele sentido não é mais o literal. Claro que a desconstrução social, ela é muito mais lenta, mas... Leva um tempo, leva um tempo, né? Mas, assim, não é uma coisa impositiva, eu sou muito de, também, de, né, eu como atuo também com famílias, muitas questões de orientação, assim, que às vezes a madrasta quer, mas eu quero ir, mas eu tenho que ir, mas, então, às vezes a gente vai se colocando aos poucos para ir se posicionando sem grandes, né, rupturas, assim, porque a mulher que veio antes não está preparada, né? Nem homem não está, então a gente vai se colocando aos poucos, mas eu penso, assim, que existe, sim, o dever de educar, porque nós somos adultos responsáveis por uma criança, por um adolescente, que está sobre nossos cuidados em casa ou em outras situações, e, assim, é um dever como um dever de maternar. Então, se a gente materna, a gente vai educar. Eu acho que é por aí. É por aí, eu concordo com você. Toda mudança, toda transição, né, ela requer tempo, muitas vezes ela é dolorosa, e aí eu assisti um documentário sobre o tema, e uma madrasta perguntava para a sua enteada, acho que ela tinha cerca de sete, no máximo dez anos, e ela perguntava, o que é madrasta para você? Ah, é uma pessoa má. E aí a madrasta falou assim, mas eu sou má? Ela não, você não. Ou seja, tipo, é uma construção social que a gente não vê esse peso todo no padrasto. Esse documentário, ele falava justamente disso. Então, Denise, eu gostaria de saber de você, como que você enxerga essa possibilidade? A gente já está no segundo bloco, daqui a pouco nós vamos encaminhando para o final do programa, e ainda tem muita coisa para a gente falar, como que você enxerga, e para quem está nos assistindo, essa disparidade, né, como a Ana Paula falou, da mulher ter que se colocar, avaliando as dificuldades do pai, às vezes ele quer manter a harmonia do lar, enfim, como esse peso, ele pode ser diluído, até porque madrasta existe há muito tempo. Por que que só agora? Existe. Essa desconstrução? Existe há muito tempo. Exato. Por que essa desconstrução só agora? Existe há muito tempo. É, pois é, porque que a gente demorou tanto, né? Fica aqui me perguntando onde que a gente estava, que a gente demorou tanto para fazer. Eu também sou madrasta, eu sou mãe madrasta, né, nós temos quatro filhas. Eu tenho duas filhas e duas enteadas. E essa parceria do casal é quem dá o tom de tudo. Tanto para a convocação desse marido para ser padrasto, quanto a convocação dessa mulher para ser madrasta. A Lia Bock faz uma fala, jornalista, que eu acho sensacional. Ela fala assim, olha, há um erro no nome. Porque se a gente coloca que a mulher está com essa criança, porque ela é ligada ao pai, então essa mulher tinha que ser a padrasta e não a madrasta, né? E o marido, que está ligado às crianças por essa mãe, tinha que ser o madrasto e não o padrasto. A gente está ligando a função, a pessoa errada, vamos dizer assim. Porque essa mulher está junto a essas crianças porque ela está ligada a esse homem. Então ela entra nessa família por causa desse homem. E a gente da Psicanálise gosta muito das palavras. A gente acha que as palavras têm um efeito, uma denúncia muito grande, né? Então o meu convite é para que a gente mantenha a nossa atenção no que eu falo do papel do adulto na relação. Se a gente se comportar como adulto, a gente consegue esperar o tempo que o marido precisa para diminuir a culpa. Ele vai lá fazer a terapia dele, se Deus quiser, ele vai se tratar isso. Eu vou conseguir me acalmar nesse papel, sem o medo de brigar com a criança, por exemplo, e a criança deixar de me amar, não querer me aceitar. Essa fala de, ah, porque a minha filha deu trabalho, não aceitou a minha esposa, ou minha nova esposa, meu novo marido. A criança precisa de tempo. A gente que é adulto precisa de tempo para se acostumar com a separação. Por que com a criança vai ser rápido? A criança precisa ser conquistada. Denise, olha só. Desculpa te interromper, mas você falou uma coisa que me chamou muita atenção. A madrasta. No caso, ela briga com o filho, com a criança. Ah, ele vai deixar de amar. A madrasta pode, a criança, o adolescente, o filho, o enteado, no caso, pode deixar de amar a madrasta. Ele não vai ser julgado. Agora, deixar de amar a mãe nunca? Ah, é sua mãe? Pois é. É toda essa construção, né? De que a mãe, essa pessoa que ama incondicionalmente, que faz, que acerta. E não é assim, né? No final, a gente precisa realmente rever esses conselhos que a gente carrega aí há tanto tempo, né? E o medo de deixar de ser amado, que o pai também carrega por conta da curva, por conta da separação, porque às vezes tem uma mãe do outro lado que também está dizendo, olha, seu pai vai esquecer a gente. Seu pai, agora que armou outra, e nunca mais vai querer ver você. Então, a gente que é madrasta e padrasto, a gente tem que ter um olhar generoso com a criança. Porque às vezes a criança chega toda áspera, toda com a procuração na mão, assim, para criar problema, e às vezes a gente dá importância e empodera essa função que foi dada para a criança. A gente tem que entender que por trás da fala dessa criança tem um adulto que está muito machucado, que quer sim atrapalhar essa relação. Mas, como do lado de cá tem dois adultos que podem conversar e podem fazer novos pactos, a criança precisa ser poupada. Então, a gente precisa entender, na minha leitura, a gente precisa entender os papéis. Adulto tem papel diferente de criança. Adulto protege criança. Se a gente parte desse lugar, em qualquer lugar que você estiver, se você estiver no shopping passeando, uma criança estiver perdida chorando, você vai pegar a mão dessa criança e vai levá-la na segurança. Aí você vai fazer isso porque você é madrasta, porque você é padrasto, porque você é pai, porque você é mãe. Não, você vai fazer isso porque você é gente, porque você é adulto, e você sabe do seu lugar. Então, o meu convite é para a gente pensar sempre com essa ótica. Eu estou me comportando como um adulto? Eu estou fazendo algo que é compatível com a minha função de adulto? Se eu estou, as coisas vão caminhar. Aí é dar tempo ao tempo, é dar o tempo que a criança precisa para ir se acostumando. Porque as crianças, muitas vezes, eu não sei se você já teve a oportunidade de presenciar isso, Ana Paula, tem muitas crianças que, às vezes, entram em crise porque não podem gostar da madrasta. Porque do outro lado tem uma mãe falando tão mal dessa mulher. Como é que eu vou gostar? É trair a minha mãe, né? Como é que ela fala para essa mãe? Mãe, a mulher que está lá do outro lado, na casa do meu pai, é super legal. A depender da mãe que está do outro lado, vira um problema. Essa criança fica de castigo. A mãe fala que vai embora, que não volta mais. Porque ele não ama mais ela. Como se a criança respondesse pelo erro da separação, pelo erro do casamento, pelo... Entende? Que é a gente se colocar no lugar do adulto. Se a gente fizer isso, a gente protege a criança. E a gente assume o lugar que a gente tem que assumir. Sem medo. Ah, mas você é madraça e está brigando com ele. Estou, porque eu sou adulto, eu preciso cuidar. Pronto. Mas aí a gente fica cheio de milíndres, cheio de medo. Não, mas eu não quero brigar porque eu quero agradar a criança, porque eu quero conquistar. Gente, criança precisa de limite, de contorno. Se a criança receber isso, ela vai amar você pro resto da vida, porque você deu limite, deu contorno pra ela. Porque é tudo que ela precisa. Denise e Ana Paula, olha que coisa interessante e forte que vocês estão falando. De se colocar nós, enquanto adultas, no papel de adulto, que estamos cuidando de uma criança. E aí vem muito numa frase que eu andei pesquisando, somos madrastas, porque realmente foi um tema que me chocou. Só porque agora que... Porque como eu não tenho filho, não sou madrasta e não convivo, mas eu não imaginei que fôssemos demorar tanto tempo pra dizer ei, não é bem assim. Aí tem uma aspas que fala, é de uma madrasta que teve o relacionamento, segundo ela, o depoimento dela, que acabou por conta de não saber esse lugar, se colocar, de harmonizar, como a Denise e a Ana Paula também falaram, essa relação. Ela, a gente não sabe o nosso papel como madrasta, porque a sociedade não nos reconhece. E aí ficamos perdidas. Não valida a nossa existência, o nosso afeto e não nos dá voz. Olha que forte. É muito forte, né, e imbuído de um sofrimento enorme, né. Mas por outro lado também, a gente, como estamos aqui na posição de adultas, a gente também pode começar a ocupar esse espaço, sem ficar esperando que alguém faça um convite, com pompe e circunstância, pra dizer, olha, venha e ocupa o espaço. Ocupe. Ocupe o espaço. Fique ao lado dessa criança, cuide, chame atenção, dê cuidado, dê carinho, brinque também, sabe. É um pouco um desnudar também do que estão querendo botar aqui na mochila da gente, sabe. Declina do convite. Não aceita o convite. Fala, só não quero. É difícil. Eu sei que é difícil. Ana Paula, se você pudesse dizer, qual, se é que existiu, qual o momento mais difícil que você já viu nessa posição, na sua relação enquanto madrasta? Sabe que na minha relação enquanto madrasta não é dessas piores, assim, eu acho que eu não posso, eu não sou daqueles exemplares mais críticos, assim, exatamente porque eu também trabalho com isso, com famílias e com separações e divórcios e tal, mas, assim, pra mim, é muito, pessoalmente, assim, foi mais desafiador porque eu tenho um filho praticamente da idade do meu enteado, meu enteado tem sete anos e meu filho tem seis, eles se dão super bem, eles se adoram e tal, mas, assim, a minha questão maior não é como madrasta do meu enteado, do Pedro, a gente, né, tem um ambiente que favoreceria, mas a minha questão é com o pai dele, a questão é muito com o homem da culpa, né, no sentido do final do casamento, então, os meus maiores dilemas, assim, são de liberar, né, o meu marido das culpas que ele tem, que ele tá na terapia, mas, assim, não tem tanto tempo, a gente é casado há três anos, então a coisa não tá, assim, tão sedimentada, mas, então, é muito mais me posicionar como esposa, nesse sentido, do meu marido me validar, não como madrasta do meu enteado, assim, eu não tenho questões com ele, a gente, né, claramente existiu algum tipo de, principalmente no início, as coisas se acomodando, assim, com a mãe, mas, assim, a gente consegue ir levando, a gente, hoje em dia, a gente conversa, conversa com a mãe, então, tem uma relação, digamos assim, saudável, eu acho que a questão... Harmonica, né? Pra mim, é, foi, é mais com o adulto ali, do que com a criança, na verdade. Outra pergunta pra ambas, qual a opinião de vocês, porque, também, durante a pesquisa, eu vi muitas, é, muitos comentários, é, não, eu não sou madrasta, eu sou boa drasta, mas, eu não vi um, um, essa, essa, essa sugestão de troca de palavras, digamos assim, pro padrasto, bom drasto, não, não vi, agora, não, você não é madrasta, você é boa drasta. Boa drasta. É porque quem é má é a mulher mesmo, né? É isso, não tem jeito, a vilã da história é a mulher, né? Eu não, eu não curto esse nome, não, sinceramente, eu acho que não, não cola, não. Eu acho que a gente precisa estar o tempo todo falando sobre isso, né, insistentemente, dizendo que madrasta não é de má, então, não precisa ser boa, porque ela não é má. Não é má. Então, tá tudo certo, é simplificar isso. Infelizmente, a gente ainda vê esse estereótipo sendo reforçado todos os dias na novela, que tem o papel de madrasta má, no filme da Disney, que também tem o papel de madrasta má, então, assim, a gente tá num movimento contrário, assim, tá ganhando força, mas, notoriamente, assim, a sociedade ainda vai demorar algum tempo pra evoluir, porque o estereótipo, ele é reforçado, então, a gente tá aqui dando, né, vocês são um instrumento pra que dê voz, pra que, né, mostre esse lado da história que as pessoas não querem enxergar, mas é, eu acho que é muito simplificar, a gente é um papel comum, a gente é família, a gente, né, é pessoas, somos indivíduos, então, não importa, nesse sentido, assim, quem é má, quem é bom, se a mãe é má, se a mãe é ruim, se o pai, não significa, assim, o adjetivo que a gente vai ter, é respeitar a individualidade de cada um, então, dentro das famílias, colocar, né, dentro dos nossos papéis ali, eu acho que é simplificar muito isso, a gente precisa, realmente, falar mais e mais, mostrar pras pessoas, né, e, assim, a mudança do dicionário já é uma boa, né, um bom início aí, para que, realmente, aquilo já está para trás ali, né, e aí, se a sociedade ainda não está, não vai ser hoje, né, amanhã, nem daqui a um ano, mas, assim, a gente está, a gente está se movimentando para isso, e se sentindo segura de ocupar o nosso papel com tranquilidade, assim, né, então... É, e uma coisa que eu também considero bem importante falar a respeito de nomes, né, de nomenclatura, é que a gente precisa ter tranquilidade para dizer para a criança que ela não precisa chamar essa mulher e esse homem de pai e mãe, porque, assim, gente, olha, pai e mãe, a gente só tem um na vida, graças a Deus, e já faz análise a vida toda para poder dar conta deles, né, eu gosto de brincar com isso, que é isso, faz análise a vida inteira para poder sarar o que a gente carrega de pai e mãe. Concordo, concordo, concordo. Não é? Então, assim, um é mais do que o suficiente. Agora, sim, você pode armar um apelido carinhoso, você pode... As minhas enteadas me chamam de tia, elas me chamam de tia e minhas filhas chamam meu marido de tio, né, e, em algum momento, como elas se conheceram muito pequenas, em algum momento, elas, a mais nova me perguntou se podia me chamar de mãe e a minha mais nova perguntou para eles se podia chamar ele de pai, né, e a gente conversou com elas e falou assim, olha, não precisa, você já tem seu pai, você já tem sua mãe, porque também fica, eu escuto assim, a criança está fazendo uma declaração de amor para você, está dizendo, olha, eu te amo tanto, eu te considero tanto que eu quero te chamar de mãe, que é a palavra mais linda que eu conheço na vida que tem amor, né, então receba esse afeto que a criança está te entregando, mas, ao mesmo tempo, diga para ela, legitime aquela outra mulher que está lá, muitas vezes, insegura, com medo de perder o filho, porque o filho fala bem de você, então, é exercer um pouco essa generosidade, sabe, eu sei que quando a gente termina casamento, às vezes dá vontade de enforcar o outro, dá vontade de implicar mesmo, dá vontade de criar problema, mas respira fundo, sabe, tenha calma, isso é uma fase, vai passar, essas fases que são difíceis de adaptação, elas passam, e se a gente consegue olhar com esse olhar mais maduro, a gente consegue dar segurança que a criança precisa para achar um apelido gostoso que você chame, que ela te chame, não precisa ser nem boadrasta, nem madrasta, eu nunca nem vi criança chamar a mulher de madrasta, assim, ah, vem cá madrasta, ô madrasta e tal, na hora que vai apresentar para os coleguinhas que fala, você é meu pai, você é minha mãe, você é meu madrasta, então arruma um apelido carinhoso, um jeito, autoriza a criança, constrói para a criança esse jeito carinhoso de te chamar, mas não precisa ser pai e mãe, porque a criança vai passar um problemão se a gente aceitar ela chamar outra pessoa de pai e outra pessoa de mãe, não só porque na cabecinha dela isso pode fazer confusão, mas porque na cabeça dos genitores, isso pode virar uma provocação, aí rende, gente, isso rende, não, a palavra de assim de ação com isso. Denise, é como se a gente não, a gente não, porque olha eu já me colocando na posição de madrasta que eu não sou, mas é como se vocês, madrastas, não tenha necessidade de, não é uma briga, é uma construção de laços, né, e assim, infelizmente, a gente está chegando ao final do programa, Poxa, tem que ter a parte 2, tem que ter, tem que ter a parte 2, a parte 3, porque uma coisa leva a outra, então, antes das considerações finais de vocês, gostaria de agradecer mais uma vez essa troca de informações e assim, esse esclarecimento, você acabou de falar uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, as pessoas, as crianças não chamam, ei padrasto, ei madrasto, realmente, chamam ou pelo nome ou por um apelido, então, trata-se também de uma construção social, mas a gente, o Toda Mulher está de portas abertas para a gente continuar essa conversa, tá bom? Então, Ana Paula, mais uma vez, muito obrigada, e suas considerações finais? Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo espaço, eu estou assim, queria deixar uma mensagem final de que a gente possa agregar, se unir, se respeitar, a gente tem espaços seguros para conversar sobre as nossas dores, procura um grupo de apoio, procura o Somos Madrastos, procura as suas amigas que são madrastas, e a gente precisa simplificar, eu acho que o nosso objetivo aqui é passar uma mensagem de simplificar o papel, a gente é madrasta, mas a gente é ser humano, a gente pode amar, a gente pode cuidar, a gente pode educar, a gente pode dar afeto, e a gente tem um papel dentro da família, a gente precisa se valorizar, nós madrastas, dentro das nossas famílias, e eu acho que é simplesmente doar o que a gente tem de melhor e construir relações amorosas, afetivas e respeitosas, eu acho que a gente se unir, a gente ainda vai, tem muitos passos para dar, mas é uma grande, eu acho que é uma grande conquista, a gente minimamente não ser reconhecida pejorativamente, e a gente não se coloca mais nesse papel, a gente tem que vestir a camisa de que a gente não cabe nesse papel, então... Ana Paula, muito obrigada, toda mulher agradece estar de portas abertas, Denise, uma mensagem para quem está nos assistindo. Claro, bom, inicio minha fala também agradecendo ao convite, é importante a gente ter um espaço para pensar alto sobre isso, para a gente pensar junto, pensar alto sobre isso. A minha sugestão é que as pessoas se coloquem no lugar dos adultos, é papel do adulto proteger, cuidar, educar e amar as crianças e os adolescentes. Se a gente conseguir olhar para as crianças e para os adolescentes com esse olhar generoso, a gente vai conseguir construir junto a eles uma estabilidade emocional que essa faixa etária precisa para se desenvolver e vai conseguir ocupar o nosso lugar. E a parceria é com o marido, a parceria é com a esposa, o resto vai levar tempo para mudar, a sociedade leva tempo para mudar, é impaciência. Mas se você no seu núcleo familiar conseguir construir essa estabilidade emocional, você já está fazendo um grande trabalho, não tenha dúvida. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a participação e a disponibilidade de vocês. Ficamos por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Hoje conversamos sobre a madrasta do século XXI, quebrando barreiras e construindo laços afetivos, provando que o amor não se limita a rótulos, mas sim em atitudes. Para rever o programa, basta acessar o site alerje.rj.gov.br. Deixe seu comentário, curta e compartilhe. Afinal, informação nunca é demais. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher, o programa que informa e empodera mulheres sempre. Eu espero você. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, Juntas somos mais fortes, Juntas somos melhores, Ouçam a nossa voz, É bom saber que não estamos sós, Podemos ser o que quiser, Toda Mulher, Toda Mulher, em é, em. Em é em em. Em é,